Bloqueio de entradas de venezuelanos na Venezuela para poderem votar, fronteiras sendo fechadas, imigrantes querendo retornar para participar das eleições sendo impedidos, observadores internacionais como cinco ex-presidentes de países latinos, hispânicos, foram impedidos de entrarem na Venezuela, tudo isso, mas a luta do venezuelano para ficar de olho no mesário pianista e a luta dos mesários e do Maduro para contornar essa situação e tentar avançar com as suas eleições. Bem, tudo isso aqui no vídeo 313 da CCI Comissão Cidadã de Inquérito, a comissão criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira, quiçá pacificar as nações da América do Sul. E vamos agora abordar bastante esse tema da Venezuela, porque amanhã, hoje é sábado, não é amanhã, nós estaremos acompanhando as eleições na Venezuela. Bem, então eu vou mostrar para vocês aqui, aqui no Brasil as nossas fronteiras com a Venezuela também está sendo dificultada, está certo? Até a Polícia Federal começou a ficar nas fronteiras lá para acompanhar isso, porque depois de dois dias, dois dias antes das eleições, o que o governo venezuelano fez? Fechou as fronteiras, porque estava tendo um retorno muito grande de imigrantes, aqueles que iam votar no Maduro, porque quem saiu da Venezuela é porque estava descontente com esse governo do Maduro. Eles agora queriam votar perto de 8 milhões de venezuelanos que saíram do seu país, da sua pátria, abandonaram suas famílias, sua história e agora querem retornar para votar. Bem, são todos votos de oposição. E aí é interessante que a Venezuela e o governo de Maduro impeçam que esses venezuelanos retornem ao seu país de origem, está certo? E o que está acontecendo, esse bloqueio que a polícia fronteirista está fazendo para impedir que os venezuelanos possam ir lá votar, é o mesmo que aconteceu no Nordeste Brasileiro nas eleições de 2022, está certo? Quando a Polícia Federal fez aquelas blitz para impedir que eleitores fossem votar. E isso aconteceu assim com muita ênfase nos estados do Nordeste, justamente onde o Lula foi bem votado, entendeu? E essa ideia nossa que a gente sempre trouxe aqui na CCI, aliás, esse vídeo 313, ele é específico para os membros da Comissão Cidadã de Inquérito que vem acompanhando o nosso trabalho, que já tem o nosso relatório, que conhece todo esse processo, sabe que o que nós temos aqui, esse processo eleitoral aqui, a matriz dele, a matriz da logística dele veio da Venezuela. Então, se você diminui a presença do eleitor que ia votar na oposição, você dá margem para inadimplência, inadimplência não, é inadimplência, né? Há pessoas que não foram votar, né? E aí o mesário faz o serviço dele. E quem vai falar sobre isso é o ex-presidente da Bolívia, Ramírez, né? Ele fala sobre essa questão do mesário pianista, está certo? Então, se nós estamos fazendo história aqui no Brasil, provavelmente estamos fazendo história também, né? na América Latina, porque os líderes americanos, os países americanos, né? Do Sul, já conhecem, né? O nosso relatório e sabem como é que funciona, como é que o Maduro fez para ganhar todas essas eleições e como é que o Lula fez para ganhar as eleições aqui também. Então, vamos acompanhar algumas imagens que eu estou trazendo para vocês aqui, ó, desse movimento, né? Que aconteceu nas fronteiras, nesses dois últimos dias, antes do processo das eleições. Queremos passar! Queremos passar! Queremos passar! Se você ainda está pensando, vai pagar mais e mais, mais ou menos, mais ou menos? Recomenda! Recomenda! Se você ainda está pensando, vai pagar mais e mais, mais ou menos, mais ou menos? Recomenda! A CIDADE NO BRASIL 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 Bem, então está explicado, né? Por que a Venezuela dificulta a participação desses venezuelanos? Por quê? Porque vai diminuir, vai aumentar o número de abstenção, né? E essa abstenção vai dar margem para que o mesário faça o serviço dele. Bem, vamos agora acompanhar o que aconteceu de cinco, cinco ex-presidentes da América Latina que tentaram participar das eleições como observadores, né? Eles saíram do Panamá, todos no mesmo avião, e na hora de sair o avião demorou a sair e aí receberam a notícia que eles não podiam decolar porque não iam deixar que eles entrassem lá no Panamá. Bem, lá na Venezuela. E eu acho que também ficou até meio complicado. Você coloca cinco ex-presidentes no mesmo avião, esperar que eles cheguem na Venezuela sem que haja algum atropelo, vai que esse avião cai, né? Vai que alguém põe ali uma maleta com uma bomba, né? Imagina, cinco ex-presidentes mortos no avião, né? Não sei, era um risco, né? Talvez fosse melhor se eles fossem separados e cada um chegasse lá de um jeito, né? Mas essa comitiva de cinco ex-presidentes poderia ter ido, mas como o clima na Venezuela está tenso, né? Eu até achei que era razoável que preservasse um pouco eles, porque eles iam fazer campanha para a oposição, né? Ia incrementar já, ia esquentar mais o clima lá dentro. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Eu sou a Mireia, aqui está Marta Lucía, Vicente Fox, presidente Rodríguez de Costa Rica. Para que entiendan o quadro da situação. Estamos hace uma hora neste avião. O regime tirânico abusivo autoritario diz que este voo 223 não pode despegar de Panamá a Caracas até que baixemos os ex-presidentes e a vice-presidenta Ramírez. Não só isso, o avião Copa 222 de Caracas não pode despegar de Panamá até que nos baixemos os ex-presidentes. Não só isso, o avião Valência 251 de cá ao lado, que não tem nada que ver, tampouco pode chegar a Caracas. Aqui neste avião temos 150 pessoas. Tres aviões, quase 450 pessoas que a tiranía de Maduro toma de rehén para evitar que llegue a solidariedade e o apoio internacional a os que estão luchando em Venezuela. Ao grande Edmundo, que o domingo o vai sacar o vagabundo. E a a heroína Maria Corina, a vencedora e libertadora. A nome de todos nós, a nome de todos nós, eu lhes pido, vayan lá, muevan a sua gente, exijan que se cierren as mesas até as seis da tarde, detenem o voto. Esta é a oportunidade para devolver liberdade a terra do libertador. E eu quero que depois de votar estaremos onde estemos, o domingo na noite, de pé, eu vou escutar a todos vocês cantar o seu himno com mais significado que nunca. Glória ao bravo povo, que este domingo o Yugo vai lançar com Maria Corina e Edmundo. Força Venezuela, Deus os bendiga, bom viaje e levamos nossa alma com vocês. Vayan para lá. Bem, e aí depois disso eles saíram do avião, porque com cinco lá o avião não pôde decolar, e aí eles fizeram uma coletiva, lá no Panamá mesmo, esses cinco líderes de países, de cinco países da América Latina. Então, a América Latina está empenhadíssima, não é só a Venezuela. Os líderes da América Latina acompanham com muita apreensão. Quem está triste talvez seja o companheiro Lula, que tem o Maduro como um grande ídolo, e está vendo essa situação sendo colocada para ele de forma muito constrangedora. Vamos agora acompanhar uns trechos, os recortes que eu fiz, dessa coletiva de imprensa, que esses cinco líderes de países latino-americanos deram para a imprensa internacional, e principalmente a imprensa latino-americana. Aliás, a gente podia aprender espanhol, não é, gente? Porque a gente é cercado de países que falam espanhol, que falam esse castelhano, não é? E são os países que a gente tem que ter relação comercial, relação de câmbio de turismo, de comércio, de cultura, porque nós somos um continente. E é importante isso. Eu acho que o espanhol é tão importante. Então, vamos fazer um exercício de tentar entender o que nossos hermanos estão fazendo. E vou deixar uns recortes aqui, que eu fiz nos cinco. E no último, o último que vai falar, é o Ramírez, que foi ex-presidente da Bolívia. E ele vai falar sobre o mesário pianista. Para vocês da CCI que conhecem do que nós estamos falando, acompanhem esses recortes, que é muito importante. Mas antes, eu quero dizer que eu sou João Paulo Guimarães, para quem ainda não me conhece, está vendo pela primeira vez. Sou presidente da Comissão Cidadã de Inquérios. Nós somos mais de mil membros espalhados por todo o continente, quer dizer, por todo o Brasil. Provavelmente já temos alguns membros fora do Brasil. Nós temos até um membro na Angola, que acompanha a gente aqui. Então, é possível, sim, que nós tenhamos membros no Uruguai, que já tenhamos membros na Bolívia, que já tenhamos membros na Venezuela. Porque o que nós falamos aqui, esse entendimento de como esse processo eleitoral vem se dando ao longo de duas décadas e meia, e que vem consumindo as democracias na América do Sul, e que é um ponto importante. E agora as autoridades já estão sem antes disso. E pode ser que esse trabalho nosso aqui tenha influenciado, de uma certa forma, as lideranças internacionais para se atentar para esse detalhe. Porque a questão do processo eleitoral está muito orgânica. É a ocupação dos lugares onde acontece a votação, que a militância chega e faz o serviço. Mas vamos continuar assistindo. E, por último, nós vamos ter a participação do ex-presidente da Bolívia, o González. Como é que é? Esqueci o nome dele. Mas vai falar aqui, espera aí. Que tal? Buenas tardes. Novamente, interrompimos a programação regular porque surge informação desde a presidência da República, onde os ex-presidentes que foram bloqueados em um voo hacia Venezuela dão conferência de prensa. Vamos escuchar o áudio de sala. Eu vou dar uma dica para vocês que têm dificuldade de entender em espanhol. Existem vários tipos de velocidade. Você pode acelerar o vídeo. Tem uma mecânica aqui, uma espécie de uma engrenagem. Você clica ali, aí vai aparecer várias opções. Aí você vai lá, está, velocidade. Você pode aumentar a velocidade, colocar 1.2, 1.5, sei lá, 1.75 até 2. E pode também diminuir a velocidade, colocar 0.75, 0.5, entendeu? E a pessoa vai falar mais lenta. Então, se você quiser entender o espanhol, que é mais difícil para você que não está acostumado, põe na velocidade mais lenta, 0.75, 0.75, e aí talvez você tenha uma capacidade de entender o que eles estão falando. Eu falo muito mal o espanhol. Eu acho que eu não falo espanhol, mas eu consigo entender um pouco. Eu acho que você também vai conseguir. Vamos lá. Senhoras e senhores, por estar na tarde de hoje com nós para ouvir o que nos aconteceu na manhã de hoje quando estávamos listos para tomar um avião para a Venezuela. e vamos apoiar a la candidata, perdão, ao candidato Edmundo e Maria Corina. Muito ilusionados estábamos, subimos ao avião, o avião lleno, completamente lleno de venezolanos que iam a votar o dia domingo, vão votar. de repente, nos diz uma pessoa de copa que o voo se havia demorado. Todos nos perguntamos que havia passado. ao final, ela, muito gentilmente, nos diz que havia uma ordem que tínhamos que deixar o avião. Nós, os presidentes e a vicepresidenta, baixarmos do avião. não podíamos seguir para a Venezuela. A dignidade de sua gente e a capacidade de progredir é muito dolorosa. Eu quero, em primeiro lugar, dar as graças ao presidente Muglino, ao governo de Panamá e ao povo panameño por o gentil trato que nos han dado em meio desta dificuldade. Ao senhor canciller Martínez, que foi extraordinariamente generoso em seu apoio. Para que Deus este com todos os venezolanos o domingo, que saíram com carácter, com firmeza, a votar por a pessoa que eles realmente tenham a confiança que eles dão a ver um futuro distinto e também desde aca quero fazer um chamado a as forças militares de Venezuela. Não a os generales, a os capitães, a os maiores, a os tenientes. Eu fui ministra da defesa em Colombia e conozco o alma dos soldados e sei que em cada soldado tem uma família, tem umas mulheres que todos os dias tem que desprenderse de ver a seus filhos crescer com o acompanhamento de seus papás porque os papás estão cumplindo com seus deveres de orden público. A cada oficial, suboficial, soldado de Venezuela le digo, por favor, el domingo tengan ustedes en cuenta que o importante é o futuro de seus filhos, a liberdade de seus filhos, não um regime opresivo, não um regime dictatorial, não um regime corrupto como é o que tem. Que é evidente que Maduro é um dictador que domina e fala sobre aerolíneas, sobre voos, sobre pessoas e demais. Rechazo absolutamente a esse dictador. Número dois, admiro e no Centro Fox ensinamos sobre o liderazgo. são pessoas com cara e apellido que mudam a história, que mudam as situações. E é uma liderança, como hoje temos em Venezuela a libertadora de esse país, Maria Corina. E nos dizem com toda claridade que se há tomado, se há secuestrado aviones através do poder coercitivo da dictadura venezolana que há mostrado em Chile que fazem ejecuciones judiciales extraterritoriales quando asesinam ao militar Ojeda em Santiago e o ponen em pedacitos de uma maleta a metro e meio. Agora han chegado a outro passo mais. O poder coercitivo de uma dictadura para afetar do transporte aéreo comercial, tudo porque há cinco pessoas aqui que não não gostava que vayamos a manifestar o apoio a Maria Corina Machado e a Edmundo González. É uma mulher excepcional, o liderança política mais importante da última década na América Latina de lejos, nome e apellido Maria Corina Machado e Edmundo González, um digno profissional que não escogiu este caminho e as circunstâncias deixaram o destino de ser o presidente que salve a democracia de Venezuela. se vuelve a democracia com o voto da gente, com a presidência Edmundo González bajo liderazgo de Maria Corina Machado, vão haver a reunificação familiar mais grande da história da humanidade em Venezuela. Essa é a condição que se requer, que vai ajudar a paz em Colômbia, como dizia Marta Lucía. E isso está em manos da gente que vai votar amanhã. Bem, a Maria Corina hoje é uma das expressões mais conhecidas na América Latina. Porque a América Latina tem o Brasil que fala português e tem o resto que fala espanhol. Alguma coisa na Guiana, falando inglês, mas o resto fala espanhol. Então, a Maria Corina ela é hoje, vamos supor assim, talvez ela tenha uma visibilidade maior do que o Bolsonaro teve no seu período que estava à frente do governo e hoje ainda como oposição lidera essa questão para se libertar desse sistema que os venezuelanos estão tentando se libertar. Bem, e o candidato a presidente que é um moderado me faz lembrar um pouco das eleições indiretas aqui no Brasil quando o colégio eleitoral decidiu por colocar Tancredo na presidência. Tancredo era um senhor mais de idade, já tinha sido governador, já tinha sido participou do governo do Getúlio Vargas, participou do governo de Juscelino, então era já um político experimentado e moderado e mineiro, então foi preciso fazer essa transição democrática, vamos colocar o Tancredo que é um cara mais tranquilo para lidar, então talvez o presidente que foi escolhido para ser o líder da oposição e a oposição toda fechou em torno dele, assim como na época fechou em torno de Tancredo, fecharam com o Ramirez, não fecharam com esqueci o nome desse presidente aí, então é possível sim que esse presidente seja o homem que vai fazer a transição desse processo ditatorial para a democracia, para a liberdade de volta para trazer os familiares de volta para a Venezuela para encontrarem as suas famílias e poderem construir essa nação tão potente que foi anos atrás antes do regime dessa esquerda de Nicolás Maduro e Hugo Chaves, está certo? Agora nós vamos deixar que o Ramirez fale sobre aquilo que vocês mais gostam de ouvir, sobre o mesário, o mesário pianista, está certo? Prestem atenção, vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê o vídeo, gente? Ah, que suspense. Um tema central é que a oposição tenha testigos de mesa, delegados de mesa que os tem, os tem por miles. O outro tema central o vivimos Mireia, Miguel Ángel, estuvimos lá, no 2015, é que cierren as mesas como manda a lei, que cuenten os votos e que respeten a voluntad popular, evitando que prorroguen o funcionamento de mesas até a entrada da noite para con elementos delictivos apoderarse de las máquinas de votación e rellenar e cambiar e alterar a voluntad popular. Ése é um tema clave. Quem é isso? As Fuerzas Armadas. General Vladimir Padrino, ministro de Defensa. Você cerrou as mesas em 2015 e a oposição ganou dois terços do Congresso. Congresso que depois foi castrado por a justícia. Tema aparte. Pero você teve um gesto que reconhecemos em seu momento. Sabemos que é parte de um regime putrefacto. Nunca vai ser santo a nossa devoção. Pero o domingo na noite pregunto as Fuerzas Armadas de Venezuela se vão a obrar como manda a lei cerrando as mesas contando os votos respetando a voluntad popular ou se vão a ser o instrumento e a guillotina para que Maduro desate seu baño de sangue. Éso é o que vai estar en jogo. Têm esse rol. Hago esse llamamento como o estamos facendo cá as Fuerzas Armadas de Venezuela. É dizer coisas como que as Fuerzas Armadas cumplan a lei e cierran as mesas a tempo e não permitam que se siga votando até as 10 da noite ou 11 da noite com os colectivos que se apoderam de as mesas e cambiam os votos llenando as máquinas como han feito no passado. Esse é o trabalho clave de ter esse controle eleitoral e mostrar ao mundo a evidencia acta por acta que se tem do resultado eleitoral o dia domingo. Esse é o controle eleitoral mais importante e o que nós seguiremos fazendo desde onde estamos é isto mostrando que devem dizendo exhortando as Fuerzas Armadas de Venezuela que são parte desse povo que devem trabalhar para respeitar a voluntad popular que seus familiares estão votando ou querem ir a reprimirlos e causar esse baño de sangue ao que chama o senhor Maduro. Entenderam? Então o que o Ramires falou? Ele falou basicamente sobre isso que as Fuerzas Armadas consigam que fechem a sessão eleitoral às 17 horas vamos supor não sei qual é o horário lá e que a partir dali imprimam o boletim e contem os votos a partir dali que não deixe que vai aí depois que fecha as sessões eleitorais que o mesário fique ali usando o seu dedinho para votar para aqueles que não no lugar daqueles que não compareceram esses que inclusive queriam votar e não puderam votar assim como aconteceu no Nordeste que muitos quiseram votar e tiveram umas blitz a pedido do Alexandre Moraes na época que impediu que muitos fossem votar por quê? Porque eles iriam votar no Bolsonaro na época e aconteceu aqui no Brasil e já está no nosso relatório nós já mostramos isso que depois das 17 horas aconteceram mais de 4 milhões e 60 mil votos nas urnas eletrônicas brasileiras isso depois que fechou as sessões eleitorais no intervalo um voto do voto para outro no intervalo de 6 a 10 segundos né então o que o Ramírez falou é isso né que se apure a votação antes a hora que fechou acabou o horário fecha e pronto e ali você tem o registro do boletim e depois é só fazer a contagem porque se nós tínhamos uma vantagem vamos supor aqui no Brasil na época com essa diferença de quase 2 milhões de votos que aconteceram a favor da eleição do Lula esses 4 milhões e 60 mil votos que aconteceram depois das 17 horas foi o suficiente para virar o processo eleitoral aqui no Brasil tá certo e isso né a imprensa toda apoiou né tentaram colocar a culpa do do Silvio Nevaski de ah você estava tentando impedir o eleitor de votar no Lula mas não esse era o esquema porque a Venezuela é que exportou esse esquema para o Brasil não é à toa que o Lula falava assim eu estou ficando maduro entendeu e agora o Lula está passando esse mico né porque o esquema lá está descoberto e aqui foi descoberto em 2018 só que ao invés de eles resolverem esse problema o que aconteceu o pessoal do PSDB na época que era de São Paulo né o Alexandre Moraes junto com esse vice aí Geraldo Alckmin né falaram assim não vamos soltar o Lula e usar esse esquema de novo e aí mais quatro anos de sofrimento para o Brasil tá certo que sabe Venezuela consegue agora ficar livre disso né graças a essa posição que a comissão cidadã de inquérito vem defendendo há muito tempo que é respeito à democracia é respeito à liberdade de votar e eleições justas e honestas né vamos ver se isso vai acontecer na Venezuela e eu acredito que o Trump também deve estar de olho nisso né e o que o Ramires falou já é de conhecimento dos venezuelanos então há uma disputa muito grande lá dos venezuelanos de quererem participar da mesa receptora de votos lá para acompanhar o trabalho né esse olhar do fiscal em cima das sessões eleitorais é importante e está havendo um atrito lá porque a turma do Maduro não quer deixar o pessoal entrar para fiscalizar né então é possível que as pessoas façam isso na hora que um piscou o outro vai lá e pum põe um votinho dessa turma que eles sabem que não vão votar está certo então é isso que está acontecendo lá na Venezuela e foi o que aconteceu aqui em 2018 e a gente falou aqui está certo então vamos esperar resolver essa questão o mais rápido possível e está aqui a nossa chave pix jpnotices arroba gmail.com é com esse pix que a gente sustenta esse trabalho nosso da comissão cidadã de inquérito que existem pessoas no Brasil inteiro contribuindo com informações que nos ajudam a trazer para você esse entendimento desse mundo atual complicado não é nós vamos resolver isso aí está certo conto com vocês está aqui o nosso whatsapp o pessoal do Rio Grande do Sul quiser mandar um oi para a gente para poder ficar esperto nós temos um presente para vocês e esperamos que amanhã hoje é sábado nós tenhamos uma eleição com mais tranquilidade e que possa prevalecer a vontade da maioria porque lá está dando sessenta e tantos por cento para a oposição e vinte e oito tantos por cento para o Maduro então é uma diferença muito grande para o mesário fazer aquele trabalho todo mas a gente não sabe a pressão lá é muito grande para fazer esse uso indevido e por isso que talvez a justiça eleitoral aqui não quis se meter lá não vou mandar nossos representantes lá não que nós sabemos o que está rolando lá e o Maduro falou olha aí no Brasil também o negócio acontece na Colômbia também o negócio acontece até nos Estados Unidos a coisa acontece então o homem que já está cercado ele fala assim não mexe comigo não porque está todo mundo no bolo tá bom então tá bom fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora protejam e abençoe todas as famílias brasileiras e também as famílias venezuelanas que o povo da Venezuela possa ter essa bênção divina e que a Nossa Senhora não sei como vocês chamam a Nossa Senhora da Venezuela ou o Deus ou aquela fé que vocês têm dentro de vocês que possam fazer com que vocês sejam iluminados e consigam vencer essa etapa que está sendo tão sofrida para os venezuelanos e também para os da América do Sul como um todo que tem que receber e abrigar esses imigrantes tá certo? então tá bom vamos lá fiquem com Deus e aí Obrigado.